Chegou a hora minha gente, precisamos avançar A cidade é da gente, e nós temos que cuidar Cambé precisa de você, e você não vai faltar Precisamos escolher, quem pode nos ajudar O meu voto é do Conrar, é 25 Assim Cambé vai melhorar, o meu voto é do Conrar Com ideias novas, nesse eu posso confiar É 25, por isso eu voto 25, é 25 É mais saúde, mais emprego e segurança E o Zezinho para Cristo, é o governo do povo É um novo começo, é 25 O meu voto é do Conrar, assim Cambé vai melhorar É 25, o homem tá preparado Com ideias novas, nesse eu posso confiar Por isso eu voto 25, é 25 É mais saúde, mais emprego e segurança E o Zezinho para Cristo, é o governo do povo É um novo começo, é 25 Por isso eu voto 25 É 25 É mais saúde, mais emprego e segurança E o Zezinho para Cristo, é o governo do povo É um novo começo, meu voto é do Conrado Peraí que tem mais um pouquinho de Conrado É 25 É 25